A Comissão de Acessibilidade e Mobilidade Urbana da Câmara do Recife promoveu reunião conduzida pelo vereador Júnior Tércio e com a participação dos vereadores Paulo Muniz, Tadeu Calheiros e Luiz Eustáquio. No encontro, realizado por meio remoto, os parlamentares apreciaram e aprovaram um projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo. O PLS 58 de 2022, que altera a Lei Municipal 16.065-95, que estabelece normas para a urbanização de logradouro por iniciativa da comunidade. O vereador Paulo Muniz, que relatou o projeto, fez a leitura do parecer favorável à matéria, resumindo logo em seguida o objetivo da proposição. Basicamente é a comunidade ou terceiros se juntarem para calçar um beco, para ajeitar uma rua e poderão fazer isso por iniciativa própria e com o auxílio técnico e fiscalização da Prefeitura da cidade. É uma forma da comunidade fazer esse regime de parceria quando a Prefeitura, o Poder Executivo, estiver atrasado, não estiver presente e poder contar com menos burocracia para que essa parceria se desenvolva. O meu voto acompanha o relator. Eu também acompanho o relator, presidente. Ok, doutor Tadeu. Parabéns aí ao nobre Paulo Muniz pela leitura do relatório, pelo parecer. Declaramos o parecer aprovado. E aprovado.